Fala família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, eu vim trazer pra vocês hoje um jogo chamado Tankster Crusaders Basicamente um jogo de tanque Óbvio, mas galera o jogo ele é muito divertido, ele é leve demais, roda em qualquer PC Ele tem o modo multiplayer e o modo offline, vamos dizer assim Que ele é por nível, você vai tendo que passar cada tela Galera, o jogo é incrível, ele é de graça na Steam Vou deixar aqui nos comentários, quem quiser baixar, tá bom? Quem quiser jogar comigo também, deixa aqui o Nick que a gente vai jogar junto É só falar, demorou galera? Vou mostrar um pouquinho pra vocês Bora, 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 bora pra gameplay O ASD, meu Deus, onde tá o meu? Ah, o meu é esse azulzinho aqui embaixo galera Ai, 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 ai Ai, ai, não sei se o meu Eu sei que o Ah Não entendi não Esse, esse morre Viva Não, vamos de novo, vamos de novo Eu sei que quando você apertar ENTER família, você apertar ENTER, aí tem uma bomba, você explode, ué, beleza, tá sabendo legal Entendi Agora eu só não sei Ih, eu me acertei Tá, vamos, vamos, cadê o... Ah, eu sou... Pô, mas aí é sacanagem, ô Ô, louco, tô... Nossa, a velocidade que eu tomo, meu irmão Hã? Tá, vamos, 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 vai Eita, tá lá aí, tá lá aí, ave maria Ai, 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 vou morrer, puta Mas também, pô, os caras... Vambora, ó, só a azulzinha ali, galera, vambora Você quando você aperta ENTER família... Ai, olha, olha que safado, olha Deixa eu apertar ENTER aqui Aê Ai, 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 ai Opa Nossa Nossa Nossa, que jogo bugado Ai Ah, mano Não, agora é questão de honra Ah, dava por aí... Ah, mano, dava por aí pela direita, mano Ixi, é o cara Oxi, que... Ai, meu Deus Ah, eu me acerto Puta, que jogo idiota, velho Não Ah, velho, aí é sacanagem Eu sei que você... Vai, vamos lá, vai Sem choro Ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu sei que... Quando você atira Que bagulho mentiroso, velho Vamos ver se isso aqui dá pra expedir Aparentemente, não Ah Da para a 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 Ah, mano Ainda bem que eu só vou fazer os highlights só dessas Só os melhores momentos da partida O la... Hã? Senhor Jesus Meu Deus, saí da de mim Ah, o cara que vai lá de mim Que otário, velho Sai fora, ó Eita, ai eu sou quem? Tô louco Esse cara tava esperando, nossa que bando de otário mano Agora você imagina, isso daqui é contra a máquina Ah, não pegou Que isso, ah tá Ai ai, meu deus, ali ó, em cima vai Vai, ae Nossa, olha ali em cima O furtão se aconteceram, ai eu não vou mais ali Ai, filho, eu vou Ah, eles estão juntos, ele é tipo um, um cara que tanca Ah, matei Obviamente que ia ser muito bom nesse jogo, né Aham, sei Ah, eu já vou sentar porrada nesse locão aqui mesmo Vem roubada assim não, vem roubada assim não, vem tranquilo, vem tranquilo Ahn... Eu não queria ter ligado agora, é Deixa eu apertar enter Que merda, hein Mas tem que ir, ai, tô falando nesse daqui mesmo Depois eu pego esse amarelo aí Ai, ai, ai eu tava olhando a bolinha, nossa eu sou muito burro velho nasce que eu tungro Não, vai ouvir tudo mesmo Ahn... vai vai bater meu Deus do céu meu Deus eu sou quem isso eu sei que você passa nesses negocinho aqui família esse já eu vou cair em cima dele nossa God você é o bicho é o mesmo hein doido ai esse cara eu não entendi 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 ave maria ai esse dai tipo congela eu coloquei a bomba ah com porra putz com o direito do mouse você coloca a bomba nossa eu ati mano mas como que esses caras conseguem jogar uns ah vai ficar mobando agora mesmo todo mundo contrai matei né mano esse não tem mano a lógica desse dessa bolinha ai 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 olha ave maria Mano, o cara é muito bom É um Einstein, velho É um Einstein da matemática, um cara Ele soube, mano, onde eu ia... Ah, mano Pelo amor de Deus, né Eu tô falando, cara, mano O cara é um Einstein, velho What the fucking Tá Ah, entendi Ai, meu Deus Caraca Joga a mãe mesmo Eu me acertei What? What the fuck? Não, agora é questão de honra, rapaz Não interessa Galera, quem puder já deixar aquele like Se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Eu agradeço muito Não, vem Nossa, matei Nossa, x1, 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 x1 Ai, matei Chupa, trouxa Como assim, não entendi Vambora Eita, esse x1 é top Hadouk O que? O louco, velho O cara Deu um kamehameha, velho Jesus Jesus Vamos embora Pô, essa telinha é top Ah, matei Pô, dá pra passar Pô, dá pra passar, maneiro Nossa, o problema é esse De você espamar Toma bobo Menci Menci Que elas que matei o outro Não tô lembrando, não Nossa, às vezes é tão Tão ruim de ser Tão ruim de ser muito bom Aaaaaaai Vai Não, vai Peraí, deixa essa bolinha Ah, vai matar Ah, parando na parede Porra Aê Eu não sou tão Aaaaaa Entendi Jogo Ave Maria Nossa, que Que jogo idiota Me irritei, vai Deixa eu vir pra cá Joga a bombinha aqui Aaaaaa Ai, vai Ai, meu Deus do céu Meu Deus, quanta bolinha Ai, meu Deus Acertei Acertei Ai, Deus Sumiu Ah, não entendi Como que ele sumiu Dali Não, alguém me explica Me explica isso, galera Vamos pro próximo Família, vamos pra última Aqui Aaaaaaai 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 Meu Deus Eu mexi na tela do jogo Aaaaaaai 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 Até a próxima Valeu E Fui